Eu estava sentado ali ouvindo muita gente falar e eu ficava me perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é um ato público? Não é. Isso aqui é uma palestra? Não é. Isso aqui, na verdade, é uma entrevista coletiva que a gente quer fazer para que o governo federal preste contas das coisas que ele está fazendo. E por que nós decidimos assim? Porque o Brasil costuma ter alguns tipos de político diferenciado. Tem um tipo de político que gosta de fazer algumas obras apenas no último ano de mandato. Ele passa o ano inteiro fazendo caixa, o ano inteiro fazendo caixa. E quando chega no final do ano, no último ano, ele então resolve desovar o caixa para ver se ganha as eleições. Tem outro tipo de político que costuma, perto das eleições, colocar guia, sarjeta, poste, como se fosse melhorar as coisas, e quando termina as eleições, retira. Tem um outro tipo de político que quando não faz nada, ele inventa briga. Ele mente, ele provoca, ele monta uma fábrica de fake news para não ter que ser justificado por cobrança de nenhuma obra. Como ele não quer prestar conta, porque ele não fez nada, ele então vive de encrenca, vive de provocação. Nós temos experiência disso, muita experiência disso. Quando você chega no Estado, governador, e eu faço isso sempre, e eu pergunto assim, eu gostaria que quem estivesse no plenário mostrasse uma obra que foi feita no governo passado. Uma, uma obra. Não precisa duas, uma só. Não tem efetivamente quase nada que foi feito. É impressionante, é impressionante a incapacidade de execução. É por isso que na área do transporte, nós somente em 2023, fizemos só num ano mais do que foi feito em quatro anos do governo passado na área de transporte, na questão de rodovia e ferrovia. Isso é uma demonstração de que você não tem o que mostrar, você não tem o que fazer, então você arruma briga. Todo dia você briga com alguém, todo dia você xinga alguém, todo dia você provoca a imprensa. Todo dia você arruma briga com os governadores, você viveu isso, governador, o Ricosta viveu isso, o Camilo viveu isso, o Valdez viveu isso. Quem foi governador comeu o pão que o diabo amassou, porque para não passar recursos, ele arrumava briga. Bem, e tem um outro tipo de governo que gosta de mostrar o que faz. Obrigado. 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 Obrigado.